A de amor, B de bafinho, T de coração. E X o que que é? É chuca! Adoro! Olha, tô lançando a minha grife, hein? A bicha comeu. Vou mandar pra vocês postarem, tá? Acabou com a música, né? Ih, ó, já sei. Tão chocadas com a minha semelhança com a rainha, né? É. Mas nesse caso, não tô nem a Xuxa. Como eu sou bem garota, tô mais pra Sasha, né? Tá linda, linda. Tá linda, sim. Mas você, por acaso, perguntou pra dona Jo se você podia comprar todas essas coisas aqui pro Serro Café da Manhã de rainha? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não falo com a assistente da assistente da Paquita, tá? Eu só falo com a produtora executiva. Desembucha logo, Ferdinando. Vai. Que isso, garota? Falando desse jeito comigo? Quem faz o show aqui, só eu. Acabou a palhaçada. Acabou o mimimi. Chega. Tá? Nós vamos lá no mercado. Eu vou voltar lá com a Suza. Que nós vai fazer o quê? Nós vai devolver isso tudo pro mercado. A única coisa que você vai comer é que é biscoito globo. Você tá louca? Você tá querendo tombar a minha nave? Como é que vai ser meu café da manhã com os baixinhos, Tereza? Se nem biscoito globo tem aqui em Miami, viado. Ô, Terezinha, eu acho que é melhor a gente perguntar primeiro pra dona Jo direitinho como é que tá o nosso orçamento, você não acha? É impossível, Suza, é impossível. Não tem verba. Ainda mais que são 120 crianças. Gente, 120 herês no meu pé. Como assim, gente? Imagina essa criançada toda me agarrando, me beliscando. Não, gente, eu tenho medo deles arrancarem meu cabelo pra levar de recordação. Me ajuda, Tereza. Você é tua colega. Vou arrumar dois farnadas que tem aqui fora, vou botar em teu segurança. Ah, isso que eu ia falar. Preciso de seguranças, né? E quero todos sarados e sem camisa, tá? De preferência, assim, um monte de paquito de sunga, tá? Que eu gosto assim. Tá. Jabulário, te pedir um favor? Faz um favor. Me coloca pra ser bambau. Menino, quando eu subia aqui em Cerol, vinha eu subindo Cerol. Aí tava eu aqui, ó. Aí a pessoa lava bambau, eu falava oi. Aqui eles olhavam e ele via que era Tereza. Todo mundo me confundia muito com ela. Mas no seu caso não seria, né, Bombom? Seria Adriana Brigadeirão, né? Mas não vai ter, tá? Nenhuma Adriana Bombom, não, porque não vai ter outra racha além de mim, tá? Anota isso aí, tá, Susan? Sabe o que é isso? Tá com medo de eu arrasar, meu amor? Que eu vou arrasar com o quê? Com os pais. Eu vou vir o quê? Com aquele short pequenininho. Pô, com aquela calcinha lá dentro chupando manga. Tá? Eu quero ver que eles não vão me olhar. Quer saber? Eu vou ajeitar o Cerol que eu tenho mais o que fazer. Vai lá. Ô, Ferdinando. Não quero falar com você. Eu já disse, tá? Não vem com essa que você não tem shape pra ser paquita, cara. Eu já falei que de racha abaixo tá eu. Ah, não, mas relaxa que não passou nem pela minha cabeça ser sua paquita, tá? Eu, eu tenho trauma. Ah, é? Tá, mas o que eu queria te falar é que tem uma pessoa disposta a ser seu co-apresentador. Jura? Gente, o que que é isso? O palhaço It. O que é isso, gente? O palhaço It. É o bozo. Dona Jo falou pra eu vir aqui pra te ajudar a animar o negócio aí, entendeu? É, só que assim, só deu pra fazer a caracterização da cabeça pra cima. Que a roupa tava muito cara, aí não deu, entendeu? Mas é bom que a criançada, né? E sai imaginação, né? Explora o lúdico, né? De achar que tem uma fantasia aqui. Ah, eu achei incrível, Reginell. Ah, senta lá, Cláudia, que eu quero falar uma coisa aqui com o Reginell, tá? O que foi, Suzana? Que ele te magoou? O que que ele falou? Eu disse que eu tinha um trauma. Aham. Vocês se lembram da Cláudia? Daquele vídeo que viralizou na internet. Eu sei. E que a Xuxa era eu. Mix. Viado! Não acredito. Mas era você dentro de tanto músculo e whey protein, olha só. Olha lá, caramba. O meu nome todo é Cláudia Sousa, só que hoje em dia eu só uso Sousa. Por causa disso, Ferdinand, da Xuxa, me gongou. Que horror, gente. Que horror. Cláudia Sousa. Que horror. Tá, mas senta lá, ajuda, vai, por favor. Olha aqui, patati, patatá no corpo só, deixa eu te falar uma coisa. Não temos espaço para dois apresentadores, tá? A Xuxa e o seu palhaço aí não ornam. Você, Ferdinand, você tá com medo de perder espaço para o palhação aqui, é isso sim, tá? Só que olha só, a dona Jo falou que tá chegando mais de 120 crianças aí e você precisa de alguém para te ajudar, cara. E o que você entende de criança? Eu entendo tudo. Desde que Tizinho morreu, que eu tô me preparando para ser pai. Fiz curso de pai consciente, fiz curso de pai de respiração debaixo d'água, pai primeira viagem. Tô só esperando a Terezinha liberar o mexilhão para eu entrar com a fertilização. Socorra! Eu tenho pavor disso, gente, eu tenho alergia ao mexilhão. Ai, por favor, Ferdinando, deixa eu entrar no seu show para mostrar para a Terezinha que eu posso ser um bom pai. Ei, deixa o seu Pelé, seu Sérgio Malandro, deixa eu ser o seu Sérgio Malandro. Ô, Ferdinando, por que você não coloca o Reginel para ser o seu Paquito? Eu falei para você sentar, meu irmão. Ó, Paquito, assim, é um papel bem menor do que eu acho que eu posso fazer, entendeu? Mas, sei lá, tudo bem, eu faço. Tá, tá bom, eu não vou nem responder a vocês, tá? Ó, beijos e luz. Agora devolve, fica na escuridão. Aí, ó, isso não vai ficar assim. Eu vou dar um jeito de entrar no show Ferdinando e ser o chefe dos Paquitos. O que você tá com essa tigela na cabeça aí, Reginaldo? Fala aí, Michael, tudo bem? Queria falar contigo mesmo. E aí, fala aí qual é a boa. Porque hoje eu não tenho nenhuma boa, tá? E ainda não... além de eu não ter boa, só tenho péssimas. É? O que que houve? Ah, não, eu acabei de chegar num teste aí pra uma peça infantil que eu fui recusado. Sério mesmo? Qual era o papel? Higiênico. Era uma peça sobre cuidados pessoais, eu ia fazer o papel higiênico. Aí o diretor perguntou o que que eu achava da peça. Eu disse que era perfeita pra mim, que eu já tava acostumado a tá na merda. Aí ele se ofendeu, aí me dispensou. Não, 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 ó. Esquece esse cara, esse merda, esse diretor. É? Que eu tenho aqui uma proposta boa pra você. Esse lance aí do Ferdinando, do evento do Ferdinando, entendeu? Eu tô fazendo assim um tipo de um chefe de Paquitos, entendeu? Você tem vontade de ser Paquitos? Adoraria, Regineu! Mas não quero não, obrigado. Pô, vamos lá, cara. Tira o fracasso aí da cabeça. Vamos lá, você vai curtir. Não, eu até queria te botar a cabeça em outro lugar, né? Mas é que a Jéssica tá ocupada, né? Então vamos lá. Boa, boa, boa. Só tem uma coisa assim, é o salário, né? Que é meio caído, assim. É quanto? Não tem? Não. Eu já tô acostumado. Aliás, não ter salário é minha especialidade. Perfeito pra mim. Vovó Mafalda, que honra! Que coisa maravilhosa. Que honra encontrar a senhora aqui. É bozo, tá? É bozo. Bozo e recrutador de Paquitos. Vem cá, não tenho vontade de ser Paquitos, não? Meu amor de Deus, é verdade isso? É? Gente, eu sou muito apaixonado pela história dos Paquitos. Eu sei imitar um pouco. Posso imitar pra você? Pode. Não é nada disso não, Ericsson. Aí você tá confundindo com Ana Maria Braga. Você tá louco, você? Não é. Paquitos são os assistentes de palco da Xuxa. Isso. São pessoas humanas. Entendeu? Entendi, mas aí perdeu da graça, porque é maneiro. Aí na sauna, lá fora, porque o verdadeiro Paquito, que era da extinta rede de manchetes com a Xuxa, eles eram os animais. Era um papagaio que namorava uma papagaia. É bom a floresta, é bom a flora e a fauna. Viva a Amazônia, Brasil! Viva! Entendi o que você tava querendo dizer, mas aí perdeu da graça. Rapaziada, com esses três Paquitos aqui, não tem como o Ferdinando recusar, imagina. É. Olha aí, pessoal. Comprei tudo que tava cortando. Olha só. As bujingangas todas aqui, tem comida, tem bebida, tem aquele... Sabe da... Ligona Sogros. Pessoal achando que era eu, hein? Vem cá, vem cá. Tem chapéu de Paquito aí, não? Tem. Tem um monte aqui. Tá tudo aqui, cara. Tá todo mundo uniformizado, a gente vai arrebentar. Toma teu chapéu de Paquito. Toma aí teu chapéu de Paquito. É outro, é outro? Aí, ó. Toma aqui teu chapéu de Paquito. Rejeita a Conte. Calma aí, peraí, peraí. Por favor. Tudo... É. E esse aqui é o meu. Que eu também vou ser Paquito. Maneiro, Bruno. Mas, peraí. É o chapéu pra mim, Bruno. O chefe dos Paquito sou eu. Olha só aí. Paquito! 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 Paquito!